O Campeonato Goiano de 2025 pode mudar as transmissões? No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre as últimas edições com a TBC da mesma forma sobre a Rede Globo, a TVN Agora, se pode ou não voltar pro ano que vem e também sobre a possibilidade de Goiás transmitir os seus jogos através do seu próprio canal no YouTube algo que pra mim o Goiás já deveria fazer já há muitos anos os valores que são assim inacreditáveis eu quero trazer aqui pra vocês o quão pouco o Goiás recebe pra jogar o Campeonato Goiano e assim, até questionando a própria disputa do estadual onde pra mim o Goiás gasta muito mais do que deveria tanto em relação a valores financeiros com o time quanto também em energia, em tempo gasto pra um Campeonato Goiano poderia ser utilizado de outra maneira, como eu faria isso e comparar, por exemplo, com campeonatos estaduais onde, por exemplo, a Ponte Preta recebe mais de 10 vezes do que em relação ao Goiás só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo se inscrever em nosso canal e fazer o seu pedido com o Chapa Louco, o melhor lanche de Goiânia pra você pedir aquele sanduíche delicioso com batatinha, refrigerante você encontra esta opção a partir de 37,80 com o Chapa Louco localizado na Avenida Quarta Radial número 1.800 no setor Pedro Ludovico em Goiânia e pertinho da Serrinha pra você que mora aí no Jardim América no setor Bela Vista no setor Bueno no Jardim das Esmeraldas no Pedro Ludovico das demais regiões você pode fazer o seu pedido tanto pelo iFood quanto também pelo delivery próprio e a melhor que o Chapa Louco de domingo a quinta-feira fica aberto até uma hora da madrugada sexta e sábado até as duas horas da manhã você pode fazer o seu pedido com o Chapa Louco vou deixar todas as informações do Instagram também vai lá seguir a rapaziada dá uma olhada no cardápio com várias outras opções além do famoso x-salado x-tudo você encontra outros sanduíches gourmet também cremes sucos refrigerantes enfim uma seleta opção pra você com o Chapa Louco todas as informações no primeiro comentário fixado bora começar o nosso vídeo de hoje pra falar sobre o direito de transmissão do Campeonato Goiânico de 2025 onde mais uma vez até aqui a tendência é que se encaminhe pro Goiás recebendo novamente uma amixaria e que eu não estou culpando só o governo de Goiás ou a TV Anhanguera por pagar isso ou a TBC nada disso eu penso que quem está negociando tem o seu total direito de apresentar o valor o bobo dessa história é o Goiás de aceitar um clube desse tamanho em 15 16 jogos de Campeonato Goiano receber míseros 150 mil reais esse foi o valor que o Goiás recebeu no Campeonato Goiano de 2024 é assim é uma aberração foi 150 mil mais 500 mil reais que foi colocado posteriormente um incentivo do governo teve aquela questão da Assembleia Legislativa a transmissão na Alego nossa é só de lembrar mas pelo menos garantiu um valor maior pro Goiás com essa ajuda vamos dizer assim do governo algo na casa de 650 mil reais é assim é ridículo e o próprio Goiás aceita essa condição é igual eu falei eu não estou culpando que a TBC ou sei lá qualquer outro patrocinador não é isso é o próprio Goiás de não conseguir encontrar outras maneiras quais outras maneiras poderia ser feito isso primeiramente o Goiás ele gasta muito pra um Campeonato Goiano eu não sou favorável por exemplo de você montar um time pro Goianão e outro pra Série B não é isso que eu estou querendo dizer só que por exemplo a questão física tem vários jogadores que chegam ao final da temporada com 40 50 60 70 jogos disputados no ano e adivinha onde ele gastou perna aonde não precisava justamente no Campeonato Estadual você correndo risco em jogos desnecessários contra o Iporá o Goianese o próprio Vila Nova Atlético é clássico é mas nas primeiras fases não há necessidade do Goiás ir com tudo assim mas como é um clube sem planejamento o Goiás se não usar as primeiras rodadas do Goianão o time não pega a liga porque quando muda de um ano pra outro é basicamente um elenco totalmente renovado e se não usar o Goianão não vai dar tempo pra mais nada então por isso que eu defendo uma manutenção de uma certa base e deixar mais tempo para esses jogadores treinando durante a disputa do Goianão uma outra alternativa seria por exemplo a disputa de competições amistosas no exterior eu já falei isso aqui inúmeras vezes enquanto o Brasil está de folga aqui com os campeonatos estaduais no final do ano geralmente na Argentina no Uruguai no Paraguai eles também estão disputando outras competições amistosas ou até mesmo se preparando para a próxima temporada dar uma folga uma brecha no calendário deles também o Goiás poderia ajustar por exemplo em alguns amistosos e até mesmo com outros times igual o Atlético Paranaense que já faz isso há muito tempo sobre a transmissão para o ano que vem ainda não tem um acordo pelo que eu li o contrato da TBC era somente esse campeonato goiano de 2024 e para o ano que vem o que eu pude apurar até conversei também com outros parceiros aqui do Goiás que não tem nenhum tipo de conversa a Globo eu vi alguns torcedores perguntando se poderia voltar para os estaduais ela não está fazendo mais esse movimento de voltar para os estaduais e sim focando principalmente no campeonato brasileiro mas só um pitaco meu aqui eu não me surpreenderia por exemplo se o Goianão voltasse para a TV Anhanguera como eu falei não existe nenhum tipo desse movimento mas até mesmo em relação a qualidade da transmissão o próprio torcedor você pode criticar a Globo em vários aspectos você pode não gostar da narração pode não gostar de determinado comentarista faz parte mas em relação a qualidade da transmissão da imagem isso daí a Globo ela é incrível e não só no Brasil quanto também em comparação com o mundo então assim não tem como a Globo ela transmite os seus jogos de forma muito específica e não só no Brasileirão mas também nos campeonatos estaduais faz falta por incrível que pareça faz falta sim o campeonato goiano na TV Anhanguera a TBC fez um bom trabalho eu penso que nas duas transmissões dá uma maior atenção para o campeonato também com jogos sendo transmitidos tendo também aquele pré-jogo enfim tem o seu valor conseguiu valorizar mais a marca do campeonato goiano mas a questão dos patrocinadores e tudo mais não tem como comparar igual eu falei a Globo ela já está no mercado há muitos anos então ela consegue até mesmo oferecer em determinado ponto alguns valores maiores não foi o caso não foi o caso das últimas negociações com o Goiás que também recebia uma média de 200 250 mil reais naquela época do Goiânão em 2020 2021 que foi a última edição com transmissão da TV Anhanguera pode deixar a sua opinião o que você pensa sobre esse assunto também e um Goiás que na minha opinião volto a dizer dá uma atenção desnecessária e ao mesmo tempo não sabendo aonde investir exatamente a sua energia e o seu e o seu tempo o seu dinheiro o seu tempo o seu elenco para uma disputa de um campeonato estadual que não só aqui em Goiás mas também em todo o Brasil está cada vez mais desvalorizado aí só fazendo uma comparação com as outras competições também nessa temporada o Goiás jogou 13 vezes 13 jogos no campeonato goiano se tivesse chegado até a final o que geralmente acontece o Goiás teria jogado 17 jogos cara é muito jogo é basicamente um turno de campeonato brasileiro somente em estadual levando em consideração que 12 dessas 18 partidas são da primeira fase onde classifica 8 de 12 então assim o Goiás com time sub-17 é bem provável que se classificasse e olhando os outros números também o Goiás ele aceita isso por que eu falo isso? por que não cria uma outra forma uma outra forma de transmissão até mesmo no seu próprio canal do YouTube se você for pegar somente com o que o YouTube paga o Goiás teria que chegar em mais ou menos uma fase de 10 milhões de visualizações 15 é muita coisa somente para os jogos do campeonato goiano mas daria para chegar mais ou menos nisso só que o grande trunfo é que o Goiás transmitindo os seus jogos aí teria que ser só dentro da serrinha por conta daquela lei do mandante o Goiás pode e consegue facilmente os seus patrocinadores próprios para a transmissão como foi nesse ano por exemplo com a Esportes da Sorte na transmissão da Copa Verde então para mim eu se fosse se tivesse alguma influência nessa questão do Goiás dos direitos de transmissão traria sim para a plataforma própria do YouTube tanto do YouTube talvez no Facebook no Instagram enfim e buscando esses patrocinadores que o clube já tem seja a Esportes da Sorte a Unimed a Lafruz enfim vários outros também que você pode trazer para a sua transmissão com toda certeza o Goiás ganharia muito mais do que esses 150 mil reais e assim eu estou desconsiderando um incentivo do governo estou colocando só esse valor bruto de 150 200 mil como eu falei é uma quantia assim uma aberração e você aumentaria também a sua marca fortaleceria também o contato com o torcedor o canal próprio do Goiás no YouTube você poderia até mesmo criar um site separado com isso juntamente com sócio torcedor então o cara que é sócio com aquele plano de 20 reais de 10 reais que seja teria o acesso com a boa qualidade de imagem enfim eu penso que há outros caminhos da mesma forma que como eu falei o Goiás pode buscar outros caminhos para não ter que ser refém somente de campeonato goiano há outras alternativas mas é um clube que ainda está meio perdidão como eu falei o Goiás ele é um clube que ainda está tentando se reencontrar aqui no futebol brasileiro sobre os valores dos outros estaduais porque que eu falei que é tão desproporcional enquanto o Goiás recebe aí 600 mil a Ponte Preta em 2020 eu não consegui achar os números deste ano até peço perdão para vocês mas o que eu pesquisei eu não achei a Ponte Preta e os demais clubes do interior eles recebem 8 milhões ou recebiam 8 milhões de reais só no campeonato paulista então por exemplo o Mirasol ele ganhou mais do que o Goiás neste ano se você considerar direito de transmissão da Série B e também do campeonato paulista na Série B o valor total é só de 11 milhões então assim esses clubes do interior de São Paulo eles estão recebendo mais do que jogando a Série B do campeonato brasileiro eu até vi um levantamento que a premiação do Paulistão por exemplo ela chega até próximo da Libertadores esse levantamento em 2020 também onde por exemplo os principais clubes do Paulistão eles recebiam na casa de 26 milhões de reais em 2024 por exemplo o Corinthians recebeu 40 milhões o Palmeiras 40 então assim como que o Goiás quer ser um clube competitivo no cenário brasileiro como já foi enquanto o Grêmio Internacional recebe 10 milhões o Cruzeiro e o Atlético se eu não estiver enganado é algo nessa casa também até beirando uns 13 milhões de reais como que o Goiás vai competir com isso ganhando 500 mil gente é impossível aí é igual eu falei você vai culpar tal pessoa você vai culpar o CEP e não é isso eu vejo que há sim dificultadores mas se o clube não tentar olhar para o próprio umbigo e buscar soluções ele vai ficar parado exatamente no mesmo lugar enfim há possibilidades o Goiás é uma das principais marcas do futebol sul-americano mas parece que quem gera o clube até mesmo o próprio torcedor ele perdeu um pouco da noção disso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like se inscrever no nosso canal e também fazer o seu pedido com o Chapa Louco todas as informações no comentário fixado quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade valeu galera e aí tchau 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 Obrigado.